Na sua opinião, quais são os 5 melhores discos do Metallica? Fala aí, galera! Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você está retornando à casa, cara, vai lá, deixa o seu like maroto aí. Muito obrigado por mais uma visita. E se você não conheceu o canal, cara, chegou aqui por acaso, vou pedir para você já se inscrever. Galera, hoje, os 5 melhores discos do Metallica. Tenho certeza, cara, que as minhas escolhas não vão ser nenhuma surpresa. Provavelmente, a maioria da galera vai escolher os mesmos discos também. Talvez a gente mude só a ordem e isso aí talvez seja uma surpresa. Mas eu tenho certeza que a escolha não vai ser muito diferente, não. Bom, e mais uma vez vou pedir para vocês deixarem nos comentários também a escolha de vocês, cara. Vamos fazer aquela interação de sempre. Beleza? Bom, galera, então para começar a posição número 5 é Injustice For All. Um álbum polêmico aí por causa daquela história do baixo do Jason, né? Que meio que foi abafado aí. Mas que é um álbum excelente. E desse álbum aqui saiu o primeiro videoclipe de toda a história do Metallica, que foi da música One. O álbum que tem composições excelentes aí. A faixa de abertura, Black Ned, One, Harvest of Sorrow. E aí tem uma homenagem também ao Cliff Burton, né? Que é a To Live Is To Die. Então, posição número 5 é Injustice For All. Então, na quarta posição, Ride The Lightning. Para mim, o Ride The Lightning, ele apresenta uma evolução aí nas composições bem evidentes em relação ao Killin' All. E os destaques, para mim, óbvio. Creeping Death e Fate To Black. Na terceira posição, Master of Puppets. Muitos fãs do Metallica aí colocam o Master of Puppets como o álbum número 1 do Metallica, o melhor álbum do Metallica. Eu adoro o Master of Puppets, principalmente as quatro primeiras faixas, né? Que é A Battery, Master of Puppets, The Thing That Should Not Be e Welcome Home. Para mim, são as melhores faixas do álbum. Álbum de 86. E terceira posição, para mim. Posição número 2, Metallica Black Album. Por que o Black Album? Porque eu comecei a escutar Rock'n'Roll mais ou menos nessa época aqui. Foi um pouquinho antes, né? Que foi a época ali que a MTV estava entrando no Brasil. Já falei isso antes. E logo na sequência veio o Black Album, cara. E é um estilo de som que eu curto bastante. Embora ele seja bem diferente dos álbuns anteriores. Ele tem uma pegada que eu gosto bastante. Escutei muito esse álbum aqui na época que ele foi lançado. Muito mesmo. Esse álbum traz vários singles aí do Metallica. É um álbum que marcou bastante aí a minha adolescência. Então, número 2, Metallica Black Album. E na posição número 1, St. Anger. Pegadinha do balando. Ai, ai. Ah, pegadinha do balando. Porra, que St. Anger nada, né, cara? Pegadinha do malandro. Posição número 1, Killen All. Álbum de estreia do Metallica. Álbum de 1983. Eu já tinha falado lá naquele vídeo, lá dos 10 mais de heavy metal. Que eu gostava muito desse álbum aqui. E quando eu comecei a escutar Rock and Roll também, meus amigos gravaram aí um cassete pra mim com Killen All. Ouvi muito. Gosto muito desse álbum. Um valor afetivo pra mim muito grande. Várias composições aqui do Dave Mustaine. Então, pra mim, posição número 1, Killen All. Hit the Lights, The Four Horsemen, Jump in the Fire, We Flash, Seek and Destroy, Metal Militia. Então, número 1, Killen All. Bom, galera, esse foi o meu Top 5 do Metallica. Lembrando que eu já criei uma playlist com os 5 melhores discos. Então, tem lá já o Iron Maiden e o Slayer. Teve gente que não assistiu o vídeo do Slayer. Eu já fiz também. Vou fazer outros aí. Vai ter Judas, vai ter Megadeth, vai ter Monthly Crew, vai ter mais umas outras bandas aí. Mais pra frente. Então, quem não assistiu os outros aí, assista. Vou deixar no card pra vocês também. E vou pedir mais uma vez pra você fazer a sua listinha aí. Bota aí no seu comentário a sua listinha aí dos 5 melhores do Metallica. Beleza? Bom, galera, o vídeo de hoje é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Até o próximo. Valeu. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho